Despacito Quero respirar teu cujo despacito Deja que te diga coisas ao oito Para que te perdas se não estás comigo Despacito E aqui é a Jade e no vídeo de hoje Eu trouxe pra vocês a preparação dessa pele aqui Que é uma pele tipo super ultra power Pesada Que é uma pele pra evento E se tu quiser aprender a fazer essa pele Continue assistindo ao vídeo, mas calma O tutorial dessa maquiagem aqui eu não gravei Eu gravei só a pele Se tu gostou desse tutorial, eu quero ver muito like aqui embaixo E eu quero que vocês me peçam aqui nos comentários Me contem se vocês gostarem e querem tutorial dela E é isso gente Clica em gostei, se inscreve no canal e vem acompanhar o vídeo Vou começar colocando uma faixa no cabelo Para não cair nada no rosto Misturar com a maquiagem O primer que eu vou usar é o Poderty da Revlon E cara, eu estou apaixonada nesse primer Vou usar a paleta de 15 corretivos E eu vou começar com o corretivo amarelo O amarelo é contra o roxo Ou seja, ele é bom para olheiras arroxeadas Como eu tenho as olheiras bem fundas Não, não é por eu dormir mal É porque é genética mesmo Eu tenho as olheiras bem fundas Então eu vou passar o amarelo Para cobrir esse roxo Olha só a diferença Tipo, uau Agora Com o corretivo verde Ele é contra o vermelho Então nós vamos aplicar nas partes avermelhadas do nosso rosto Como espinha O cantinho do nariz Que é bem avermelhadinho E eu apliquei um pouquinho em cima também Porque nesse dia meu nariz estava um pouco vermelhinho em cima Mas bem pouco mesmo E olha só como fica Esses tons são coloridos Mas são bem clarinhos Então eu vou pegar agora a base Colorstay da Heaven Na cor 220 Eu adoro essa base Ela tem uma cobertura excelente E ela é muito boa Tanto para pele seca Quanto para pele oleosa E vamos aplicar no rosto Dando batidinhas Não se espalha a base A gente encosta Não espalha a base Leve, leve, leve Não esprega a base no rosto Principalmente em cima dos corretivos coloridosos Senão você vai tirar ele Você só deposita em cima Agora a gente vai pegar uma esponjinha Porque eu gosto muito do efeito Que a esponjinha dá por final E mesmo que eu aplique com o pincel Eu gosto de passar a esponjinha Para tirar as marquinhas do pincel Agora com o corretivo Eu vou pegar o corretivo da Tracta Na cor claro A gente vai aplicar por cima das olheiras Você pode aplicar mais Ou mais claro ainda Para iluminar Mas eu achei que a cobertura já está Muito boa Então eu apliquei bem pouco o corretivo Espalhei com a esponjinha E peguei um pó compacto translúcido Para aplicar somente Na região de baixo do toque O pó que eu usei Foi o da Dylos Translúcido, né? E logo em seguida Daí eu apliquei com a esponjinha Logo em seguida Peguei um da Toque de Natureza E daí ele é do tom da minha pele mesmo Com o pincel do Fiber Que é o que eu mais gosto Para aplicar pó Vou preencher a minha sobrancelha Olha o escuro Que dá diferente Nossa Peguei esse contorno E fiz o contorno do meu rosto O escuro serve para afinar As partes do rosto que a gente quer Por isso ali Logo abaixo da bochecha Para deixar mais bem o nosso rosto A nossa testa para diminuir ela E a nossa papada Aí eu peguei um pincel menorzinho Para afinar o nosso nariz E vou pegar o iluminador Eu peguei o highlighter da NYX Eu gosto muito desse iluminador E eu não apliquei blush nessa preparação Porque eu gosto de aplicar o blush para o final Depois de ter feito os olhos Para ver qual vai combinar E esse foi o resultado final, gente Da pele Só a pele E depois eu mostrei também com uma maquiagem Pronto É isso Espero que tenha gostado Um beijo e tchau